Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de criptos, mas podemos dar uma espiadinha aqui como é que a coisa está evoluindo com o S&P. Ele deixou uma ilha de reversão, gap para cima, gap para baixo, isso não é bom. Hoje abriu, caiu, acabou fechando na máxima, isso também não é um candle dos melhores, né? Mas ainda não temos nada dramático a respeito do S&P. Lembro que eu entendo que essa tendência foi revertida e que nós devemos no mínimo corrigir primeiro nível Fibonacci para isso acontecer. Se isso acontecer, ele virá apenas, ele cairá tão somente até o topo anterior ao subprime, para isso a partir dos preços de hoje ele teria que cair aproximadamente 30%. O Bovespa, por outro lado, sentiu uma resistência aí nos 80 mil, que é uma resistência natural, um número redondo e aparentemente está derivando. Então, quando o mercado chega numa resistência derivando, que é ele tipo patinar, é como se ele estivesse patinando depois de um movimento definido, tá? Diferente de uma bandeira, né? Bandeira é uma deriva no sentido contrário ao da tendência, é outra coisa, indica um processo de realização de lucro. Que lucro? Esse lucro daqui até aqui, que a gente chama de mastro, né? Então, quem comprou por aqui e está tendo esse lucro todo, muita gente começa a querer realizar, tirar o dinheiro da bolsa, para botar no bolso. E isso cria uma pressão artificial de venda. Já falei várias vezes aqui no canal também, é... pressão artificial. É, porque é de gente que está vendendo, quando inicia-se uma bandeira, as pessoas... várias pessoas... Pô, mas por que que várias pessoas têm algum alarme? Não, é que, por acaso, esse povo todo é feito do mesmo material, coberto pelo mesmo material, chamado pele, tem os mesmos miolos, quer conquistar o mesmo biotipo, quer comprar os mesmos brinquedinhos, quer viajar para os mesmos lugares e resolve liquidar as suas posições mais ou menos na mesma hora também. Então, existe essa pressão artificial de venda, porque é de gente que está vendendo, não porque acha que o preço vai cair necessariamente, mas porque quer simplesmente realizar lucro. E esse processo de realização de lucro é um processo de vendas agressivas. Você ganhou isso tanto todo aqui. Cara, você vai lá e prega o pau, manda vender a mercado, entendeu? Você quer cair fora, né? Então, isso é uma pressão de venda que se sobrepõe momentaneamente sobre a pressão principal de compra e os preços, então, eles derivam no sentido contrário ao da tendência durante alguns dias. Mas, menos cinco dias, assim, é o que basta. Estou falando, logicamente, do nosso default, é o gráfico diário, né? E aí, esse processo, cinco dias, faz com que seja sanada essa necessidade de realização de lucro e o preço, então, volta a subir. Diferentemente da deriva, que como eu estou mostrando aqui para vocês, é um processo que o mercado fica patinando, derrapando no sentido do movimento. E o que indica esse cara? Está indicando uma perda de força do movimento. Que movimento? Esse movimento aqui. Está vendo os touros avançando pra caramba? Agora, chegou na resistência, eles estão patinando. Ora, o touro chega patinando na resistência, o que vai acontecer? Vai tomar a patada do urso. E ele, com isso, está dizendo pra nós, não vai romper essa resistência. Portanto, eu acho que o Bovespa deve, no mínimo, sofrer uma correção mais acentuada aí. Pode voltar lá, talvez, no mínimo, para os 75 aqui, para essa área. Se é que ele não vai voltar aqui para os 70 mil, né? Vamos ver, mas isso é o que dá para a gente esperar agora. O petróleo, aliás, melhor, o ouro está dizendo para a gente, olha, a turma está correndo atrás de proteger, de se proteger. Porque, analogamente ao que aconteceu em 2008, o ouro cai no início e depois ele fala, aí, turma, lembra, hein? Eu sou reserva de valor. Se a coisa começa a ficar feio e você aí que teve que cair fora da Bolsa de Valores, perdeu uma grana e tal, ó, vem para mim, porque você sabe, eu estou aqui faz 10 mil anos e eu estou aguentando firme, né? Então, eu vou ter o meu valor, eu vou valer o que vale o resto da vida. Quem não vai valer o que vale o resto da vida é aqueles itens para os quais existem cópias sendo feitas aos montões, né? Então, se eu tenho uma canetinha que vale 10 reais, poxa, tudo bem, mas se eu sei que tem 5 milhões dessas canetinhas dando sopa, agora eu não pago mais 10 reais, cara, agora eu só pago 5. Não, pensando bem, eu vou pagar 1. Não, 0,05 centavo. E parte da turma que tem esses 2 milhões de canetinhas, eventualmente alguém vai vender uma canetinha para mim por 0,50, entendeu? É, eu estou falando do dólar. Pois é, o dólar tende a ser desvalorizado, né? Hoje tem a notícia que parece que o governo americano, não, parece que o Partido Democrata fez uma proposta para que o governo pague 2 mil dólares para cada cidadão americano. Deve ser os necessitados, né? Não há de ser para todo mundo. E durante, por mês, no tempo que durar aí a pandemia, né? Então, tem muita coisa rolando aí, mas o fato é que os Estados Unidos estão detonando os seus dólares, né? Hoje a dívida dos Estados Unidos já é mais de 100% do produto nacional bruto, de tudo que se produz nos Estados Unidos. Quer dizer, precisa produzir tudo durante um ano, ninguém tira nada, pega essa grana toda, não dá para pagar a dívida deles, para ver como a coisa está feia, né? Então, o ouro está dizendo que, olha, parece que a coisa não está boa, não, está subindo. E ao mesmo tempo, o petróleo está falando exatamente a mesma coisa, caiu 1,33, hoje não, eu fui para café. Mas, olha, alguém acabou de me pedir que eu pusesse café. Esse café aqui, deixa eu atualizar ele, ver se não aconteceu nada aqui. E, não, agora sim, sim, atualizei para o nosso gráfico perpétuo. Olha, o café está lá embaixo. E o que aconteceu com o café? Depois da pandemia, olha, aqui em março ele caiu, depois ele acabou subindo, mas agora já está caindo de novo. E sabe o que acontece? No meu entender, todas as commodities vão cair. Por quê? Porque vai diminuir o consumo, as pessoas vão ter menos dinheiro. Eu me lembro, eu estava em Londres em 1977. E nunca mais me esqueci. Eu falei de café, assim, como se fosse a coisa mais natural. E a pessoa me falou, pô, cara, eu não posso afford, I can't afford drinking coffee. Eu não posso me dar o luxo de beber café, porque café era um item raro, né? Nós não temos 78 aqui, mas eu acho que ele estava alto também. Nós estamos lá na bacia das almas, né? Aproveitar, vou mostrar aqui o boi aqui no Brasil. Esse é o Inter, o Mercado Futuro. E ele está aí, ó, chegou lá perto do topo que havia feito aqui em novembro, né? Nada de muito especial. Esse aqui é o milho. Deixa eu atualizar isso aqui para ver se a gente vai ter o gráfico perpétuo, mas não. Só temos esse aqui. E esse aqui é soybeans e a gente tem, não, desculpe, se é açúcar, também, olha, açúcar, açúcar, puxa vida, né? Está caindo, desmoronando o açúcar, né? Isso vai ser bem ruim aqui para a indústria açucareira, porque o álcool está caindo, o petróleo está caindo, o álcool está caindo, o açúcar acaba caindo também de quebra, né? E é isso daí, por enquanto, e eu queria mostrar o petróleo, que não mostrei, o petróleo está falando, olha, o negócio está feio, por quê? Porque o petróleo está dizendo que, pô, ele, sabe, está na mínima, né? Na mínima de quanto, ó? Quanto tempo faz que o petróleo não está nesse nível? 2003, fazem 17 anos que o mercado não... Não, aqui 17, nada, muito mais, 20 anos, praticamente 20 anos que o mercado chegou nesse nível aqui. E se ele vier um pouquinho mais abaixo, vai fazer mais de 20 anos que ele não está nesse nível, né? Ele está no nível mais baixo desde a pandemia, ele... Hoje foi o fechamento mais baixo de todos, ele aparentemente está querendo romper esses 20 dólares e sabe, sei lá, onde que ele vai parar se for para baixo dos 20 dólares. Muito bem, então agora eu vou mostrar para vocês aqueles ativos para os quais a gente está mantendo o olho aberto, aquelas criptomoedas. Olha, eu para chegar nesses ativos aqui, se bem que tem uns aqui que eu acho que eu vou tirar daqui, mas eu venho aqui nesse nosso garimpo, como a gente chama, onde a gente garimpa as operações para as quais a gente quer fazer recomendações, né? E são 43 ativos, então os que estão... os que nos interessam, como o Bitcoin, por exemplo, eu venho aqui no terminal em foco, eu dou Ctrl V e copio um gráfico, né? Só que a diferença é que essa janela aqui tem as retas e todos os eventos e os objetos que nós traçamos para todos esses ativos. E quando eu copio, ele só tem os objetos desse gráfico aqui, que é para não pesar o software, né? E aí eu venho aqui e movo a janela para de olho em criptos. Aí eu venho aqui em de olho em criptos e ela está aqui e aí eu espalho e boto todo mundo em ordem alfabética e boto todo mundo para ser gráfico diário. E vou começar aqui mostrando para vocês que a primeira é Bitcoin Cash e eu não estou mais de olho em Bitcoin Cash porque não temos nada que ver. Comodo, estamos de olho porque ele aparentemente, aparentemente está rompendo essa reta de resistência. Só que, infelizmente, você vê, o cara tinha feito, sim, um bear trap aqui e de repente, pum, subiu. Não deu para a gente fazer recomendação porque ele estava no nível de resistência aqui, ó, fechou no nível de resistência. Aí no dia seguinte ficou no vai, não vai, fez que vai, não foi. Aí no outro dia ele fechou aqui, mas fechou aqui, mas tinha resistência aqui, não se compra em resistência. Isso foi ontem, né? E hoje ele, bum, explodiu assim. Então não tem problema, a gente espera ele fazer uma bandeira de alta e pronto. E aí a gente entra e vamos estar entrando, ó, quando você olha aqui, se você entrar aqui, pô, se o mercado vier corrigir Fibonacci desse processo aí, veja só, você põe lá do topo até o fundo aqui, aí se ele faz uma bandeira aqui antes de romper esse nível, se a gente pegar ele um pouquinho acima dessa resistência aqui e levá-lo até o primeiro nível Fibonacci, são 73% de alta, né? Vai que ele corrige, vai que ele corrige 50% de retração dessa queda, são 153% de alta. Então, moral da história, o que que eu fiz aqui? Meu Deus do céu, putos grila, terminal em foque, é, pronto, moral da história, é, não precisa ter pressa, o mercado não foge, ele tá sempre aí, às vezes a gente quer pegar, o mercado tá muito esticado, você quer entrar, é, calma, 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 é, calma, que se mistura com prudência, né? Porque você não sabe se a indicação tá sendo correta ou não. É, vale, muitas vezes, vale esperar. Agora, também tem o outro lado da moeda, né? Mente convencida, ação imediata. Tá convencido, vai lá e pá! E, mas falta, mas eu compro a ordem limitada, olha, só se você for um baleia, baleia é o cara que tem muita grana, se não, se você for mortal, assim que nem eu, é a ordem mercado, cara, nós a vida inteira demos ordem mercado, pois com o home broker é que você acabou com as ordens da mercado, né? Porque o home broker, ou o processo eletrônico de negociação, que você não tem mais que ligar pro cara e falar, ô, compra aí pra mim, como a gente fazia antigamente, permitiu que você fizesse essas operações rapidamente, mas o problema é que no começo tinha, na Bovespa, tinha ordens a mercado no home broker. Mas acontece que essas ordens serviam pra ações com liquidez e pra ações sem liquidez. Então, uma vez o cara deixou uma ordem a mercado, ou foi executar uma ordem a mercado inadvertidamente, ou botou uma ordem de stop a mercado, e aí quando foi liquidar, ele botou uma ordem a mercado e o mercado que ele foi achar foi cá em cima, né? O gatilho foi aqui e ele foi comprar cá em cima. Por quê? Porque era hora do almoço, não tinha liquidez e os caras estavam almoçando, não tinha ninguém com ordem lá. Só tinha uma ordem lá na estratosfera. E o cara comprou lá em cima, ou vendeu cá embaixo, e daí o mercado já voltou e ele reclamou na bolsa, a bolsa resolveu o problema, corta pela raiz, não tem mais ordem a mercado. Mas a gente antes do home broker a vida inteira, eu dei ordem a mercado, você tem que dar ordem a mercado. Mente convencida, mente convencida, ação imediata. Então, muito bem, aqui em Comodo nós estamos esperando ver se ele faz uma bandeirinha. Ele está chegando aqui, chegou exatamente nesse nível de resistência aqui e vamos esperar. Vamos ver o que ele faz aqui. Provavelmente a turma que comprou por aqui vai pensar seriamente em fazer uma realização de lucro. Aliás, se a gente for para o gráfico de hora, a gente vê que já está no processo. Só que esse processo foi o seguinte, aqui no gráfico horário, ele fez um engolfo e está caindo. Então, mas isso não interessa. O que interessa, quer dizer, o engolfo mostra que ele vai ter no mínimo uma correção mais acentuada. O que interessa é o que ele vai fazer aqui no gráfico diário. Se ele sair andando de lado aqui, fizer aí quatro, cinco dias, seis, sete, andando de lado e finalmente romper esse nível, é ótimo, porque daí a gente compra no rompimento desse nível e põe o stop logo abaixo do fundo dessa acumulação que se formaria aqui. Vamos esperar. Se não der certo, paciência. Você está no baile, está cheio de rapazes e garotas lá para você dançar. Se você é um rapaz, normalmente você vai dançar com uma garota. Se você é uma garota, normalmente você vai dançar com um rapaz. Se bem que hoje existem várias exceções, como todos nós sabemos, não é verdade? Mas, enfim, mudando de assunto de baile para análise técnica de novo, nós vamos aqui de volta para a nossa lista de ações de criptos, que nós estamos botando um olho gordo em cima delas. E olha, Bitcoin Gold, sabe? Esse cara aqui, pô, o cara aparentemente rompeu essa reta de resistência aqui, né? Dá para a gente botar esse começo aqui mais para cima. Pô, mas você fica mexendo com as retas assim? É, cara. A gente, à medida que vai tendo novas informações, o mercado vai dando novas dicas para a gente, você vai adaptando os seus objetos aí que você põe no gráfico. Reta, você pode adaptar. Sim, você vai... Eu estou sempre mexendo as retas. Até o momento que eu falo, putz, agora, cara, bateu em um, dois, três, quatro, cinco pontos, aqui uma reta de resistência. Cara, ah, você não sabe o que é reta de resistência? Você provavelmente sabe o que é LTB. LTB é a abreviação de linha de tendência de baixa. Eu sou absolutamente... Bom, eu aprendi reta de resistência e reta de suporte. Agora, para você que comenta e que faz pergunta e que fala em grupos de discussão, cara, LTB, você sabe o que é, mas tem um monte de gente que não tem a menor noção do que é. Quando eu falo reta de resistência, o cara tem uma noção mais legal sobre o que é uma reta de resistência. Então, por isso, eu prefiro usar reta de resistência. E se você usar LTB, tem a deferência, para quem vai te ler, de primeiro escrever linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa. Aí, parênteses, LTB, fecha parênteses. Aí, no próximo parágrafo, na próxima vez que você fosse referir a... Estou ensinando o padrinho nosso para o Vigar, não é? É, não sei. Bom, e volta aqui ao Bitcoin Gold. Então, o cara rompeu essa reta aqui, que também a gente pode... Dá para dar uma coxambrada nela aqui, ó. Aí, você vai para o longo prazo e vê. É isso mesmo? É, é isso mesmo. Quer dar uma checada no semanal para ver se é isso mesmo? É, parece que é isso mesmo. Está certinho, ó. Ele fez aqui... Bom, isso aqui não é tão confiável assim, porque ele tem dois pontos, né? É, mas... Ele tem dois pontos, mas são dois pontos bem distantes, né? E aqui, agora, ele teve o último ponto da reta, porque isso aqui, aparentemente, foi um rompimento e um pullback. Agora, depois do pullback, ele fez esse canalzinho de baixo aqui e escapuliu desse canal. E agora, o que ele está fazendo? Olha, parece que isso aqui é uma bandeirinha, né? Então, a gente está de olho. Para ficar de olho, a gente vai para o entrada de uma hora e no entrada de uma hora, a gente pode pensar em traçar aqui uma retinha e vamos ver, né? Vai que ele bate uma vez aqui, bate duas vezes aqui, aí fura isso aqui, chega nesse nível de resistência aqui e faz uma bandeirinha de alta. Olha que cenário legal para a gente, então, entrar quando ele rompe a bandeira de alta e rompe esse nível de resistência. Pô, com certeza vai romper essa outra resistência aqui também. Ele tem esse mastro para botar para cima, em termos de objetivo. Então, a projeção dessa bandeira seria o rompimento desse nível aqui. Você compra aqui, stop aqui. Olha só que moleza que ia ser, ó. A gente estaria comprando um ativo com 2,8, 3 e pouco por cento de distância para o stop. Mas você está operando no intraday? Não, você está operando no diário, está usando o intraday para fazer o ajuste fino do seu trade. Certo? Gostou? Ó, dá um joinha aí, então, para o velhinho aqui, né? E se você não é assinante do canal ainda, pô, assina aí, pô. Clica no sininho lá e joga aí nas suas redes para... Turma, sabia que tem um velhinho aqui da análise técnica. Vamos ver se nós chegamos aí nos 50 mil. Estou querendo chegar nos 100, né? Mas agora estamos chegando perto dos 50, 42 e qualquer coisa. Então, a gente fica com esse objetivo inicial aí, né? Isso aí. Muito bem. Então, é isso para o Bitcoin Gold. E o próximo agora é... Clica aqui e Ctrl Tab BNB. Olha, BNB chegou nesse nível de resistência aqui, ó. Nessa reta de resistência. Um, dois, três. Pô, ele está botando o quarto ponto. Chegou lá, fez um engolfo, tá? Nós tínhamos feito uma recomendação de compra. Eu não sei se foi aqui ou foi aqui. Vamos ver, onde é que foi, ó. Aqui no meu desktop, últimas liquidações. Ó, Binance... Foi esse aqui, ó, provavelmente. É, nós tínhamos feito a recomendação de compra aqui no... Aponto 0018728. Foi aqui nesse dia aqui. E depois acho que fizemos uma outra recomendação de... Ah, não, isso aqui foi... Não, isso aqui é Banco Inter, não é Binance. É isso aí. De olho em criptos. Então, olha, estamos esperando uma evolução para uma bandeira de alta. Seria ótimo também, né? É a mesma coisa. Você pega ele escapulindo da bandeira, tá? Você está operando em uma bandeira de alta. Peraí! Não é só uma bandeira de alta. É uma bandeira de alta que está acontecendo no teste de uma reta resistência de longo prazo. Então, quando eu rompo uma reta de resistência de longo prazo, você pode esperar que a tendência de longo prazo esteja sendo revertida. E se essa tendência de longo prazo estiver sendo revertida, o que nós podemos entender ou esperar que a reação a esta ação aconteça? E a reação a esta ação é o cara chegar aqui. Bom, mas aqui a primeira linha Fibonacci, ela foi comportadinha... Então, os níveis... Não, peraí, cara. Não. Estou andando falando de Fibonacci exponencial e aritmético. Só para checar, estou no Fibonacci exponencial, claro. Mas, então, de repente ele vem corrigir 50% disso aqui, se ele escapulir da bandeira por aqui assim, ele vier corrigir 50% de retração. Nós estamos falando de 22% de alta. Se vier no outro nível Fibonacci, 38%. E se vier no primeiro, não dá trade, porque daí seria só 7,5%. Mas, enfim, estamos de olho aí em Binance. Como é um dos projetos que eu acredito muito, porque... Olha, eu até queria falar nesse ponto aqui, que eu ia comentar aqui, mas eu vou falar só a Ampaçã, que tem um comitê lá do Banco Interamericano de... Como é que chama mesmo? De... Bank of International Settlements, Banco de Compensações Internacionais. Tem um comitê lá, que é o Financial Stability Board, cujo presidente, cujo presidente do conselho é um cara que é presidente do FED também, que os caras estão recomendando que os países lá do G20, eles autorizem cada um deles a fazer ações proibitivas contra as chamadas stablecoins. Mas, se você não sabe o que é stablecoin, é simplesmente um token atrelado ao dólar. Então, quando você compra, por exemplo, o mais importante deles, com mais liquidez, chamado Tether, quando você vende Bitcoin e compra Tether, tá? Você é como se estivesse comprando dólar. Ou seja, você está em dólar. Se Bitcoin cair, você vai comprar mais Bitcoins com aquela mesma quantidade de dólar, né? Então, tem muita gente que trade, trade Bitcoin, quando acha que Bitcoin vai cair muito, ele vende Bitcoin em Tether. É como se você tivesse vendido em dólar, só que a diferença é que você continua no mundo cripto, tá? Então, tem muita... Esses caras estão dizendo que acham que, eventualmente, países que têm moedas fracas, essas moedas chamadas estáveis, os stablecoins, elas podem ser procuradas. Porque é muito mais fácil o cara comprar um token em uma corretora, que ele pode ser em qualquer lugar do mundo, do que ele ter que ir num doleiro comprar dólar ou ter que ir no banco comprar dólar ou outra moeda forte, né? O euro, por exemplo. Então, eles acham que isso pode ser prejudicial. Então, isso é uma má notícia, porque se isso acontecer, vai ter problemas aí pra comunidade toda de cripto. Mas, por outro lado, os caras estão preocupados, hein? Com esse negócio das criptos aí, todo mundo falando, aí querem botar, segurar e segurar pelas bordas. É mais ou menos, na minha opinião, que nem segurar água na mão. Vaza, né? Vaza. O cara não consegue segurar, né? Mas, eu, então, acabei comentando isso, né? Mas, eu quero dizer pra vocês o seguinte, que isso não interessa. Não interessa. Mas, como? Isso é prejudicial pro Bitcoin? Pois é, mas acontece que tem isso. Tem o halving que vai acontecer daqui a pouco aí. Tem o cara lá que resolveu, que convenceu o conselho do banco, não sei o quê, não sei o quê lá, da Índia. Puta, do banco da Índia. É, elucubrações mentais aqui do Fausto Botelho, logicamente, né? Porra, convenceu que o cara tem que fazer uma reserva em Bitcoin, porque o negócio agora é... E aí, o cara vai comprar um monte de Bitcoin. Tem um outro cara lá que vai vender um monte, cara de não sei o quê. Nós não sabemos. Você tem que misturar isso tudo aí. E acontece que misturar como? Você não sabe, pô. Tem trocentas coisas acontecendo e nós não temos acesso a elas. Então, como é que se faz pra saber o que pode acontecer com o Bitcoin? Porra, o gráfico já misturou toda essa salada aí de informações autistas e baixistas e ele é o resultado disso. O gráfico nada mais é do que o resultado da ação do que eu chamo de massa, que é a média das opiniões de todos os participantes do mercado, inclusive os insiders. Depois, eles têm tomado conhecimento de todos esses fatores fundamentais que são de conhecimento público, como o Halvin, por exemplo, como esse negócio que os caras podem proibir. E mais, aqueles fatores que não são do conhecimento público, que só são do conhecimento dos insiders, sabe? A turma que sabe das coisas. Então, a massa é essa média de opiniões, porque ela é uma média de opiniões, né, de todos esses caras aí e tal, mas ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Eu acho que o Bitcoin vai cair. O John McAfee, 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 sei lá, acho que vai subir. Coloquei o cara no banco da Índia lá, acho que vai subir. Agora, sobe, né, porque eu tenho um quererlinh assim, uns satoshis aí, o cara tem não sei quantos mil bitcoins lá, mas tem o outro cara que também está vendendo e tal. Então, essa salada aí é que a gente consegue interpretar olhando o gráfico, porque o gráfico nada mais é do que um espelho do comportamento dessa massa. E quando a gente olha o gráfico, a gente olha o gráfico sobre o prisma de estar vendo as forças que atuam nesse processo. Força de compra, força de venda, compra é representada pelo touro, se você não conhece o processo, veja o vídeo anterior, que eu dou uma demonstração aqui clássica de touros e ursos. Inclusive, vai plen, 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 e os ursos são representados, os vendidos são representados, o exército dos vendidos são representados pelos ursos. Mas não sabe por que não? Ó, o urso dá patada para baixo e o touro chifra para cima. O touro é muito mais popular do que o urso, você vai para Nova York e só tem estátua do touro, não tem estátua de urso. Dá ibope você falar do touro, porque touro vende jornal, vende mídia, os caras se interessam. O mundo tem um viés autista, sim, porque veja bem, todo empresário tem viés autista, quer que a bolsa suba, porque a bolsa subindo é melhor para o negócio dele, teoricamente 99%, 95% dos negócios, se a bolsa subir, é bom, né? A mídia quer que suba, os governantes, o governo quer que suba, porque é melhor para o governo dele, então é... Agora, de vez em quando, eu como analista técnico, tenho que ser baixista, isso é chato, né? Porque esse cara, lá atrás, comecei a escrever comentários em 1983, é, na revista em foco e gráfico. Puxa, eu precisava trazer, próxima, vamos ver se próximo vídeo que eu fizer de ações, eu vou trazer as revistas para mostrar para vocês. Inclusive tem as primeiras que eram desse tamanho, assim, a gente fazia a revista impressa no Xerox. Xerox, você não sabe o que é isso, né? Mas existiu, era um negócio que a gente fazia cópias em papel. Mas, enfim, e naquela época teve um cara que mandou uma carta para mim, carta? É, carta, exatamente, não tinha e-mail, tinha fax, não tinha nada. Mandou uma carta para mim, recebi lá, carta, envelope, você rasga, tá, pega, abre ela e lê. Fausto, você não pode falar que a Bovespa vai cair, Fausto, você não sabe o poder que você tem, Fausto, você fala que a Bovespa vai cair e cai, pô! Eu dei muita risada naquele cara, pula, se esgrito. Pois é, aí eu respondi amavelmente para ele, falei, olha, é o seguinte, ia cair de qualquer jeito, não sou eu que faço cair, entendeu? Eu sou apenas o cara que interpreta, maneira, segundo a qual, análise técnica, está visualizando, extraindo indicações lógicas, blá, 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 blá. E nós estávamos em BNB aqui, vamos voltar para a Baca Fria aqui, BNB, então, estamos esperando uma bandeira de alta, e se vier, nós faz recomendação de como, oh, olha isso aqui, putz grila, o que é isso aqui? B, T, C, U, S, D, BIM. Bom, então, vamos lá. Isso aqui está dando indicação de alta. Ou então, você vai recomendar, não, nós já recomendamos, hoje. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui para vocês. É... Pá, 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 calls de criptos, calls de criptos, pá, pá, pá. Ah, rapaz, não posso mostrar os outros calls, os outros calls só para quem compra o nosso produto de recomendações. Ó, tem o link aqui embaixo. Caratinho demais, nós estamos trabalhando para você aí, cara. E você vai lá indicar, vai pegar nossas dicas e vai, quem sabe, vai se dar bem. Nós estamos indo muito bem, infelizmente. A gente tem recomendações muito assertivas. E, mas enfim, então, nós fizemos a recomendação, hoje, aqui, ó. Quer ver? Quando a gente faz uma recomendação, ó, vem aqui nas nossas notícias, no Terminal em Foque, né? Ou, ela vem aqui no... Pô, será que eu apaguei aquele trem lá, rapaz? Ou ela vem aqui no Telegram. Telegram, alunos, e-calls, ações, não, e-calls criptos. Ó, então aqui no e-calls cripto, veio aqui a última, vem aqui, ó, recomendação de compra, ó. Foi quando o preço estava a 7.067, o stop original está aí a 8% de distância, o objetivo está em 10.041% de distância, tal. E aí, depois, a gente vê o porquê, ó. Reversão com bear trap em nível de suporte importante e provável rompimento de reta resistente em curto prazo. Stop, vocês veem que eu não vejo coisa nenhuma aqui, né? Mas, enfim. E aí, a gente mostra os gráficos também, para o cara saber, né? E aí, sendo o gráfico, você vê onde está o stop, onde está o objetivo. Bacana, né? Cara, nós estamos fazendo isso faz 10 anos. Eu e o Juninho, meu sócio, e mais o Gustavo, que nos ajuda. E, por enquanto, nós somos em três que fazem isso. O Gustavo corre os mercados todo dia. Eu, hoje, corri os mercados todos, ações e criptos. Se não, outros dias, eu só corro aqueles que nós estamos de olho. E o Juninho corre também, e eu faço as recomendações. E o Júnior, que administra o stop, que eu já falei várias vezes aqui, porque um faz a recomendação, aí gasta energia e acaba tendo uma certa feição, apego pela posição. Então, para não ter esse vínculo, eu faço a posição e o Júnior é que administra. Se precisar, ele pega o pau, liquida, aperta o stop, faz o que tem que ser feito. Nós temos um método, que é o método dealer, e tem várias regras e a gente segue essas regras, né? Mas, então é isso. Sim, nós já recomendamos aí a compra de Bitcoin hoje. Cadê a compra de Bitcoin agora? A recomendação de compra. Aqui dentro do Terminal em Foque, se eu clicar, ela, teoricamente, né? Vai, 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 rapaz, não tem onde ter. Aí você recebe isso daqui. Também, todo mundo que tem Terminal em Foque, também recebe via Telegram. Se você clica no Ver Gráfico, abre-se, que é esse gráfico que abriu aqui. Um gráfico exatamente igual ao gráfico que eu estava usando lá, né? Então, nós fizemos a recomendação e é isso para Bitcoin de olho em criptos. A próxima... Ah, não, peraí, vamos analisar isso aqui. Criptos. Bom, então, o que aconteceu aqui, olha? Aconteceu o seguinte. Eu acho, né? Bom, primeiro, eu entendo que nós estamos iniciando um ciclo de alta aqui. Mas eu quero dizer também para vocês, nesse vídeo, que eu dei uma elucubrada sobre esse processo. E veja bem, vamos lá para o longo prazo para mostrar para você que é mais fácil. É, o longo prazo está aqui em criptos. Eu venho para BTCUSD... Não, não, esse é Bitcoin aqui, olha. Esse aqui, esse aqui... Putz, cara, cadê você? BTCUSD, tá? E aí, agora, no parâmetros, eu venho aqui e data inicial. Eu venho aqui da data inicial e aí, pronto. Putz, grila, cadê meu gráfico lá que tinha as coisas aí, cara? Mamma mia, perdi esse gráfico. É, é que tinha todas as marcações das ondas de hélio. Deixa eu ver se esse de olho em criptos está aqui. Deixa eu ver parâmetros. Só um minutinho. BTCUSD. Ok. Vamos ver se está nessa janela aqui. Também não está. Bom, paciência. Volto aqui no parâmetros. BTCUSD, BIM. BIM. BTCUSD. BTCUSD. USBT. Putz, grila, deixa, vai depois. Eu não vou gastar muito tempo aqui. Cancela. É tal. É até bom que vai estar sem nada. e aí a gente faz a análise, tá? Bom, o que eu queria mostrar a vocês é o seguinte, bem, vamos para o gráfico, primeiro vamos para o gráfico semanal aqui, e eu já falei várias vezes aqui que eu entendo que isso aqui foi o que tirou o Bitcoin do zero e levou ele para 5 dólares, isso aqui não conta em termos de ciclo de alta, então o ciclo conta a partir daqui, então eu vou dar um zoom a partir daqui, tá? Bem, eu acho que nós tivemos onda 1, seria isso aqui, né? Onda 1, 2, por que que eu... Não, peraí, cara, é, dá trabalho, vocês estão vendo, fazer análise técnica dá trabalho, tem que fazer e tal, voltar, aqui, pronto, agora sim, ele começa aqui de 5 dólares, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui foi a onda 1, ABC, onda 2, 1, 2, 3, 4, 5, onda 3, e aqui nós tivemos onda 1, triângulo descendente, onda 2, ah, perdão, onda A, triângulo descendente, onda B, e mais a onda C aqui, e aí nós partimos para o que seria a onda 5, isso aqui teria sido a onda 1 da onda 5, tá? E a onda 5 vai lá para cima, eu já falei para vocês que se ele repetir esse pedacinho aqui, só esse último pedacinho aqui da onda 3, nós estaríamos falando em ele ir para... deixa eu tirar esse cara aqui, diagonal, não mostra, usa como default, nós estaríamos indo a partir de agora, nós estamos indo ali para 30 mil dólares, acima dos 20 aqui, né? Se ele repetir, por exemplo, a onda 3, ele iria lá para o Deus me acuda lá, que é o... nossa, 500 mil dólares, né? Mas a onda 3, eu peguei uma onda 3 muito, muito grandona, e vamos pegar ela daqui, que vão ser um pouquinho mais conservador, e aí pegando ela daqui, a gente projeta a partir daqui agora, dá uns 300, vamos ver quanto vai dar isso aí, vai, porque agora eu estou projetando ela a partir desse fundo pós-coronavírus, né? Então aqui dá 420 mil dólares, uau! Bom, mas o que eu queria dizer para vocês é que, olhando esse gráfico agora, esses dias, eu falei, puxa, olha, nós tínhamos essa reta aqui, que estava inicialmente traçada aqui, uma reta suporte, né? Ela estava inicialmente traçada aqui, e que depois eu falei, não, a gente pode traçar essa reta aqui, e pega ela e dá uma coxambrada aqui, vem com ela para cá, mas tudo bem, são dois pontos, mas isso aqui mostra mais ou menos um canal, né? Aí alguém falou, pá, mas você fica mudando o canal e tal, eu falei, é, pois é, a resposta é a seguinte, olha, o analista técnico é um cara flexível, entendeu? Ele, como eu disse, a gente vai tendo as novas indicações do mercado e, é bom, mas enfim, tudo isso para dizer para vocês que eu acho que nós podemos estar tendo aqui uma onda, uma onda 4 maior, talvez não tenha se iniciado a onda 5 ainda, por quê? Porque eventualmente nós estamos vendo isso aqui, ó, olha só, nós estamos vendo um putz de um triângulo simétrico aí, acontecendo como onda 4. Ah, mas espera aí, mas isso aqui foi a onda 2, foi esse A, B, C, né? E agora nós estamos tendo um negócio lateral de mais tempo. Pois é, mas acontece que o próprio Ralph Nelson Elliot, nos estudos que ele fez lá pelos anos 1930, depois da, ali durante a grande recessão, depois de 1928, ele dizia na teoria que ele elaborou da alternância, da regra da alternância, e a alternância era com relação às ondas corretivas, que elas se alternam entre uma simples A, B, C e uma coisa mais complexa. E a gente vê isso em várias situações, olha, por exemplo, quer ver, eu vou mostrar aqui um gráfico longo aqui, Bovespa, por exemplo, ó, e tem um Bovespa a longo prazo indexado pelo dólar, tá? Gráfico diário, né? Gráfico diário, não, isso aqui é gráfico mensal, cara. Então, olha, A, B e C, e aqui um negócio mais complexo, tá vendo? A, B e C, e aqui eu acho que nós estamos tendo um negócio mais complexo também, tá? Nós tivemos essa onda 1 aqui, por que onda 1? Porque, pô, se a gente vem aqui de 66, 65, quando começa, isso aqui é onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, que isso aqui, esse A, B, C eu mostrei no último vídeo, que ele praticamente corrigiu o primeiro nível Fibonacci dessa alta toda aqui, de 65 até 97, eu acho que isso aqui foi um ciclo. Depois entra Lula aí, que é a história mais moderna aqui do Brasil, e aí nós estamos aqui começando um novo ciclo, onda 1 e aqui seria onda 2, e acho que essa onda 2, onde será que vai acabar, né? Ela tá testando a reta, bom, mas isso aqui já é a análise do Bovespa, eu falo, vamos embora, vamos embora e volto pra criptos. Então, é isso, eu acho que isso aqui é onda 2, e a onda, nós podemos ainda estar na onda 4, e a onda 4 tá dentro desse retângulo aqui, bom, muito bem. Agora, o que interessa aqui pra nós, no curto prazo, é que, pô, o cara acabou de fazer uma bandeira de alta nesse nível, olha só, eu tô aqui no gráfico de 60 minutos agora, tá? Então, tá, tudo bem, é um negócio aqui interessante, tô tomando baile aqui no terminal, tô fazendo as modificações aqui, mas tudo bem. Vamos voltar pro gráfico diário, tá? Então, o que que tá acontecendo? Olha, esse, agora eu quero mostrar outra coisa pra vocês, olha. O mercado teve o corona aqui, subiu, fez uma bandeira de alta, e aí, eu acho que ele fez aqui um, ele fez uma pequena acumulação, e rompeu essa acumulação, rompeu a acumulação, voltou, fez uma deriva aqui, e agora, pô, agora tá claramente mostrando bíceps, o torno, batendo as patas, soltando fumaça pelo nariz, tá mostrando força, tá? Então, eu acho que isso aqui tá, quer dizer, o fato de ele ter rompido o 7 mil, voltado pra baixo, e segurado nesse nível, esse nível aqui não é pouca porcaria, é um nível de suporte importante, quer ver, ó? A gente traz aqui onde ele foi encontrado, e vai pra esquerda, eu vou partir do corpo real aqui, você vê que você chega lá em muitas coisas, lá na esquerda, ó. Olha aqui, ó, e ele vai embora, esse nível aqui. Tem mais coisa acontecendo aí, ó, se a gente for pra esquerda aqui, tá vendo? Passa nesse fundo aqui, passa nesses topos aqui, isso é um nível que tá gravado aí na cabeça dos participantes do mercado. Então, é significativo Bitcoin ter rompido esse nível, voltado, sentado em cima, isso aqui é um pullback pra esse nível, tá? Nível de suporte, que esse nível foi encontrado aqui, ó. Depois foi encontrado aqui, isso aqui é tecnicamente o mesmo nível. E agora ele tá dando essa espetada pra cima aí, é bem significativo. A demassa, a gente tem essa reta aqui, ó. E aparentemente, tá sendo rompida também, quando a gente vai por uma hora, a gente vê isso com mais clareza. Olha esse, putz, que retão, cara. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o que que ele fez? Algo que eu acabei de falar pra vocês, né? Fez uma bandeira de alta em cima de uma reta de resistência. Pô, cara, tá... É, tá dando indicação. Como é que será que eu vou chamar esse vídeo? Não vai precisar nem fazer um... Pensar num... Meio... Crickbait, assim. É só dizer o nome dele. Bitcoin subindo. É, isso aí. Vamos ver se eu publico logo, né? Pra vocês verem. Que realmente, eu acho que tá dando uma oportunidade aí legal. Bom, então isso é pra Bitcoin, né? E agora voltamos aqui pra De Olho em Criptos. E eu... Não sei o que eu fiz aí. Ah, eu tirei um dali. Tá. Agora, eu de Bitcoin vou pra Link e vamos logo, senão não acaba esse vídeo, né? Link deu uma ótima subida. Eu sou super fã de Link. Link é uma das... Um dos projetos mais importantes. É uma das meia dúzia de mais... Maiores criptomoedas. Ele fez esse triângulo ascendente, rompeu o Covid, baixou ele pra pullback, pra resistência desse antigo triângulo, desse triângulo ascendente aqui. Ele segurou aqui bravamente, fez uma deriva aqui, ó. Tá vendo? Primeiro fez uma bandeirinha, caiu e daí ficou andando de lado aqui. Quer dizer, perda de força desse movimento de baixo e pum, estourou pra cima. E agora tá fazendo uma bandeirinha e agora eu acho que ele tá prontinho pra romper esse nível, que é esse nível aqui também. Então, nós estamos de olho... Putz, isso aqui tem que fazer a recomendação. É... Nossa, isso aqui tem que... Eu acho que tem que botar pra dentro também, moçada. É algo que tem que pôr pra dentro. Vamos acabar logo esse vídeo com o tempo de recomendação. Putz, acontecendo em tempo real aí, né? É... Bom, vamos lá. Então, eu acho que é pra botar pra dentro o link. Dash é a próxima. Olha, tá testando, nós estamos aqui com o gráfico diário, né? É... Ela tá testando esse canal de alta aqui. Ele tá ciscando por baixo desse canal de alta. Ciscou, caiu, foi lá, tocou de novo, caiu. E agora tá fazendo uma bandeirinha de alta aqui. Então, é também ficar de olho aqui no intraday de uma hora pra ver, olha, essa bandeirinha de alta, que é essa bandeirinha aqui que eu tava mostrando no gráfico diário. Agora, no intraday de uma hora, a gente tá vendo uma outra bandeirinha, putz, e isso mostra que ele deve estar escapando dessa bandeira de alta. Volto pro diário agora, que é essa bandeirinha de alta aqui, tá vendo? Por quê? Porque isso aqui, esse... Olha que legal, né? Quando a gente vai combinando os tempos gráficos, olha só. Essa... Essa sombra aqui, não é uma sombra, olha, tô fazendo esse vídeo oito horas da noite, cinco pras oito, e tem mais uma hora pro mercado fechar. Mas quando a gente vai no gráfico de uma hora, a gente vê que, pô, na verdade, a sombra é isso aqui. Isso aqui é uma bandeira de alta, tá? Então, essa bandeira deve estourar pra cima, né? E, estourando pra cima, a gente iria ver essa bandeira aqui sendo rompida, e se essa bandeira for rompida, pô, as chances muito grandes são que o mercado rompa essa reta, esse canal, e no mínimo vai buscar o topo ali que é 0,160 e que seria uma alta aí de 40, 50%, uau! Olha lá, bacana, né? Então vai ficar de olho aí em Dash. Engine, olha, Engine também é um dos ativos que eu gosto muito, porque, pô, é o cara que vai resolver os problemas da comunidade de jogos eletrônicos. Em jogos eletrônicos tem milhares de itens que compra, se vende, se troca, troca e tal e coisa, e o Engine quer ser a moeda que vai regulamentar um negócio descentralizado que vai regulamentar isso, você vai ter a moeda, depois se você quiser você vai comprar um item, aí você pode derreter o item, apagar o item, e aí você volta a ter Engine, é como se você vendesse o item para você mesmo, você acaba com ele, tá? E volta a ter Engine, paga lá um, deixa lá um querê-que-a-quer lá para a rede, né? Que é um processo na medida do possível, não sei até que ponto, mas é para ser descentralizado. Então, cara, isso tem uma aplicação assim fantástica, e então por isso é um dos projetos legais que eu acho. Então o cara foi lançado, foi lá no Deus me acuda, né? Porque foi lançado do Topo Fundo aqui, foi em 1324, mas demorou, né? Foi mais de um mês, cara, um mês e dois dias, assim, 1.300, não sei quanto por cento, depois o cara caiu 81%, e depois ele do fundo ao topo, ele subiu mais 1.074%, e daí ele também caiu mais 91%, e agora ele está aqui e está fazendo uma acumulação aqui, que eu acho que de repente quando romper na hora H aqui, ele pode estar mostrando que vai romper essa acumulação aqui, tá? Então a gente vê que ele já rompeu esse canalzinho de baixo aqui, rompeu para cima, e quando a gente vai em uma hora, a gente vê como é que ele rompeu isso, ele rompeu, mas olha só, ele está fazendo uma bandeira de baixo aqui, né? Ou será que isso aqui é uma deriva? não sei, né? Precisamos ver, né? Parecia uma deriva, é, ó, isso aqui era uma deriva, mas agora ele escapou e não foi, então isso aqui se ele não foi, isso aqui, pô, Fausto, mas você traça a deriva e depois você traça, eu traço deriva e depois eu traço um retângulozinho de baixo, né? E o que que é? Pô, meu, você pensa que é moleza? Que é moleza? Senta no pudim, pô! Análise técnica não é mole, não, por isso que você tem analistas técnicos e analistas técnicos, você tem os boina verde, você tem os analistas sênios e você tem os boina branca, tá certo? Ou boina, ou sem boina, melhor, vai, senão vão me perguntar por que que eu queria que tem a ver a branca com as cálidas. Bom, tá bem, muito bem, então é isso aí, tá? A gente vai, por isso que cada candle, olha, você não sabe, eu no começo da análise técnica lá que fazia a revista em foco de grafo, putz grisa, parece que você fica filando, porque a gente naquela época só tinha o grafo diário, entendeu? Então eu ficava esperando a barra, que não era candle, não tinha candle ainda, não tinha chegado o grafo de candlestick no Brasil, já tinham inventado há 150 anos, mas não tinha chegado no ocidente ainda. Então a gente ficava esperando a barra para ver se aquilo ia evoluir para uma bandeira é isso aí, cada novo candle a gente vai compondo. Então não sei o que é isso aqui, nós estamos falando do diário, não, do gráfico de horário de engine, tá? Mas vamos ver aqui no gráfico diário se ele evolui para uma bandeirinha de alta aqui, se acontecer essa bandeira, eu acho que então isso vai estar mostrando que ele vai romper essa bandeira, vai romper isso aqui, vai romper, vai romper tudo esse troço aí, porque daí, olha, eventualmente, a gente também, se você fizer um pouco de esforço aqui, der uma cozinhada aqui, você, vamos ver aqui no longo prazo o que eu fiz, isso aqui pode estar parecendo um triângulo ascendente, porque, olha, fundos consecutivamente mais altos, né, ou esse fundo aqui não é mais alto do que esse, eu acho que esse fundo é um pouco mais alto do que esse, e esses topos aqui estão mini, mini no mesmo nível, mini, mini no mesmo nível, né, então eu acho que você com um pouco de imaginação, você pode ver que os touros estão ficando cada vez mais fortes aqui, os U's estão vendendo aí mais um miliquinha dos satoshis aí, e é isso aí para a Engin, vamos ficar de olho, IOS, cara, IOS está dando indicação, né, porque, veja só, ele rompeu essa retinha de resistência aqui, e, bom, IOS, para quem não sabe, é número 5, 6, 7, entre as 10 maiores criptomoedas, né, ela pretende ser concorrente do Ethereum, e fez uma bandeira e escapuliu, pô, o cara escapuliu sacanagem, né, porque olha só a hora que o cara escapuliu, 4 horas da manhã, aí não dá, né, a gente ainda não tem gente acompanhando os mercados, varando à noite, nós vamos ter, se Deus quiser, mas, depois disso, ele está fazendo uma acumulação de continuação, né, está andando de lado aqui, então, a gente está de olho nisso, quando eu romper, vamos ver para onde evolui, mas, eu acho que pode ser uma boa, é por isso a gente está acompanhando, Ethereum, nós estamos de olho, mas Ethereum também, pô, sacanagem, né, veja só, o cara me dá a indicação, que até aqui ele estava naquela bandeira, né, ele estava no vai, não vai ali, olha o diário aqui, ele estava nessa bandeirinha, aí meio que escapou da bandeira, mas não foi, ó, tá vendo, escapou da bandeira que não foi, eu fiz um candle de indefinição, e hoje, quando a gente vai para uma hora, você vê que, pô, foi às três horas da manhã, quatro horas da manhã também, que o cara resolve dar um pique para cima, aí, deu um pique para cima, eu fui avisado, olhei isso aqui, e o que é que eu vi aqui, no gráfico de uma hora, né, estou vendo a bandeira de, estou analisando a bandeira de alta, de Ethereum no diário, essa bandeira aqui, vou averiguar ela com óculos, com lente de aumento, e para isso, eu vou no intraday de uma hora, o que é que eu vi aqui, eu vi o cara derivando, entendeu, olha só, deriva, perda de força desse movimento, e agora, ele deu uma escapadela para baixo aqui, vamos ver, isso aqui, quando tem uma deriva assim, eventualmente, o cara, ele parte para, para uma acumulação mais elaborada, tal, de repente, ele faz um retângulo aqui, e daí, a gente vai ficar de olho, para ver se a gente pega, o cara aqui, né, tá certo, é, porque, não sabe como é, né, Boina Verde, analista técnico, Boina Verde, vai pegar, vai entrar, num retângulo, perto do suporte, e não no rompimento da resistência, claro, né, e pá, próxima é, Iota, então, Iota, está lá perto do fundo, mas olha, já rompeu essa resistência aqui, parece que isso aqui pode ter sido um pullback, né, para essa antiga reta de resistência, tá, e agora ele escapuliu dessa retinha de resistência aqui, no diário, e, é, parece que estava fazendo uma, parecia, está fazendo aqui uma, uma bandeirinha aqui, ó, caiu um pouco mais do que devia hoje, mas está segurando, então, estamos de olho, estamos de olho em Iota, Kyber Network, olha, a Kyber, ela, ela, não, não estou mais de olho, isso aqui não tem nada, não sei o que que é isso aí, é, bom, isso aqui tem uma bandeirinha aqui, depois que ele, é, teve essa queda aqui, escapou dessa coisinha aqui, mas está no meio dessa acumulação aqui, isso aqui também pode ser, um retângulo, de baixa, então, não estou mais de olho em Kaiser, em Kyber Network, e agora a gente vai para Litecoin, por que a gente está de olho em Litecoin, porque está num suporte importante, e ele está descendo devagar aqui, né, mas isso aqui é um retângulo, mas não é um retângulo, isso aqui está dentro desse processo aqui, né, então, eu, estou achando que, é, bom, estamos de olho, vamos ver o que que acontece aqui, se ele romper para baixo, tudo bem, mas se romper para cima, eu acho que é uma indicação boa de alta, é, ripple, ripple, eu não estou de olho, está no meio de uma acumulação, não tem mais nada a ver, tchau, estela, estela aqui, gráfico diário, está no meio dessa acumulação, mas parece que está fazendo uma bandeira de alta, no teste dessa resistência aqui, rompeu, ele pode vir para cá, e, como ela já rompeu esse cara aqui, eu acho que isso aqui está mais com cara de formação de fundo, do que, é, formação de continuação da baixa, então, estamos de olho, tesos, opa, uau, olha só, tesos, vou correr com esse vídeo aqui, que eu preciso fazer outras recomendações, é, nós vamos juntar essas recomendações aí, que eu mostrei para vocês, a, o BAT e ao Moneiro, que nós já recomendamos, tesos, pô, ó, tesos, ele está aqui no, no, na Binance, mas se eu for parâmetros, trocar Binance, pela Bitfinex, é, a gente vai ver o gráfico mais longo aqui, e você vê que ele tem uma baita acumulação, rompeu, pullback, está indo embora, pô, fez uma bandeirinha, e está escapando da bandeira, pelo amor de Deus, tem que comprar isso, pah, vamos embora logo, é, então, control, aqui, é, Zcash, Zcash, estava indo, mas não foi, já rompeu esse cara aqui, e, é, bandeira de alta, vamos ver aqui no diário, para ver se ele está fazendo uma bandeira de anão, entrada de uma hora, sim, ele, ele está fazendo uma, parece ser uma bandeira de alta também, né, então, isso aqui é uma acumulação que deve dar continuidade, então, vamos continuar de olho aí no Zcash, e o, comodo, mas por que o comodo, o comodo não vimos ainda, e o comodo que está aqui, e pronto, e, está rompendo essa reta de resistência de longo prazo, quando a gente vai em uma entrada aí de uma hora, a gente vê também, será que é uma bandeira de alta isso aqui, não sei, estamos de olho, tá, mas é, é, algo aí para a gente pensar sério, então, é isso aí, já voltamos para Bitcoin Gold aqui, Zcash, já vindo tudo, é isso aí, meu amigo, como você viu, estou com pressa, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou não, deixe de dar um like, e eu te vejo na próxima, tchau!